Música Nossa ideia aqui vai começar Venha com a gente, venha pra cá Salte bem alto, me dê a mão Cante bem alto, ouça a nossa canção Eu canto por ele, com a presença de Deus Eu canto por ele, com a presença de Deus Eu canto por ele, com a presença de Deus Eu canto por ele, com a presença de Deus A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu Nossa ideia aqui vai começar Venha com a gente, venha pra cá Salte bem alto, me dê a mão Eu te bem alto, essa é a nossa canção Eu canto por ele, com a presença de Deus Eu canto por ele, com a presença de Deus Eu canto por ele, com a presença de Deus Eu canto por ele, com a presença de Deus A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu, uma verdadeira alegria Vem do céu, vem do céu, vem do céu, uma verdadeira alegria Vem do céu, vem do céu, vem do céu, uma verdadeira alegria Vem do céu, vem do céu, vem do céu A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu